Fala minha gente, pereza pura, esse é Mad Games Tycoon, eu sou coqueiro e aí está a nossa Coqueral Games, muito bem, nós nos mudamos para um enorme escritório, certo? E eu vou fazer a divisão das salas em off, ok? Para a gente ganhar tempo de vídeo, ok? Até daqui a pouquinho. Então está aí minha gente, nosso escritório já todo mobiliado, ok? Vamos baixar esses muros, também é uma boa ideia para a gente poder enxergar melhor as construções, ou não, né? Assim também é bom, não sei, coloquem aí nos comentários como é que os senhores preferem, a gente tem muita coisa, né? Bom, vamos botar com o muro primeiro, depois a gente tira, vamos primeiro nos acostumar com o escritório, ok? Nice, é... Primeiro lugar, Summer Games, a gente pode fazer uma atualização, né? E marketing também. Vamos fazer isso agora, atualização, Summer Games, nós estamos com pouco dinheiro, peguei um empréstimo ainda, um pouquinho de mil, acho que cem mil, né? Novos modos de jogo, tá? De até nove mil, tá? Vamos fazer essa atualização. Vamos botar alguns funcionários para cá. Muito bem, nice. Vamos botar todo mundo logo, de uma vez, depois a gente tira, né? Se for o caso. Bom, vamos botar alguém no marketing também já, né? Mas, bom, não queria pegar a mesa, deixei a mesa no lugar, ótimo, funcionário vem, ótimo. Tem muita mesa, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, tá quase toda cheia, né? Não tem mais nenhum funcionário perambulando. Bom, tudo ok, tem um perambulando, nós somos nove funcionários, ótimo. Vamos fazer o marketing ao mesmo tempo, né? Sala de marketing, lá no fundão, ok? Vamos pegar o melhor funcionário administrativo. Será que a gente pode ver na lista? Demitir funcionários. A gente vai ter uma lista de funcionários mais fácil da gente consultar, né? Puxa vida, administrativo não tem ninguém bom aqui, né? Vai, vai esse cara aqui. E... Bom, vamos dar play. Vamos ver se a gente acha alguém. Administrativo. Se a gente gostaria de participar, infelizmente não, porque a gente está com muito pouca grana, né? Um dos nossos inscritos disse para a gente participar, mas por enquanto ainda está muito difícil. Atualização já rolou, ok. Nós somos nove, tá, ok. Vamos botar, já tem um aqui, somos dez, na verdade. Ok. Temos dez funcionários. Vamos ver mais um administrativo. Tá de boa. Já dá para uma campanha de marketing. Vamos fazer na revista local mesmo, 15 mil. É mais barato. Ok. Aqui não tem nenhum trabalho disponível para nós. Infelizmente. Seria um bom momento de fazer um trabalho. Mas, bom, já que não tem trabalho, a gente pode fazer um jogo para alguma outra companhia, né? Vai nos dar 800 mil. Temos 39 semanas para fazer. Vai dar para a gente fazer. Vamos aceitar esse projeto? Detetive, o nome. Tá. Tema. Tinha que ser detetive, né? Vamos pesquisar o tema detetive. Vamos ver se tem. Comida. Detetives. Pronto. Aí vai ficar um negócio legal, né? Vem para cá, vem para cá. Vem todo mundo logo de uma vez. Não tem nenhuma ocupação aqui. Vai. Play. Tem um aqui. Na ponta. Muito bem. Perfeito. Talvez a sala de marketing precise de mais gente. Detetive já foi. Então, agora a gente pode fazer com tranquilidade esse joguinho para o Apple. Interessante. Vai nos dar salário, né? Puzzle. Puzzle é que é o problema. Puzzle é que é o problema. Aqui é a plataforma. Ele quer para esse console, né? Deve ser... Bom, vamos comprar esse console e vamos desenvolver. Vai pagar 300 mil. O jogo seria um jogo B. Bem fácil de fazer. B é bem fácil de fazer. 300 mil é uma graninha que a gente não pode negar. Vamos comprar essa plataforma. Se eu não me engano, seria... Já saiu do mercado, né? Engraçado que ele não diz ali qual é. Ou será que ele diz? Venda a varejo. Plata forma. Não rola, né? Só temos esse mesmo. Puzzle. Vamos ver se tem algum motor de puzzle. Uma engine de puzzle. Comprar engine. RPG, habilidade, habilidade, aventura, habilidade... Não tem. Vamos fazer sem engine. Será que vai ficar muito ruim? Vamos fazer sem engine. Vamos ver qual é. Qual é a exigência dele? 41%. Vai dar certo. Acho que vai dar certo. Detetive. Ok. Jogo B, detetive. Tema. Detetive. Cadê? 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 Pronto. Subtópico. Não precisa puzzle. Não precisa. Sem engine. Ok. Todas as idades. B. Perfeito. Aqui está tudo trancado. É só para uma plataforma. Vai ser tranquilo. Vamos investir em jogabilidade. Vamos investir em duração do jogo. Bastante. Funções. Mais ou menos assim. Vamos botar assim. Assim. Aqui a gente pode deixar som, gráfico, tecnologia, vamos investir um pouco e mais em jogabilidade. Nessas duas aqui. Ah, sem engine dá nisso aqui. Não, não vai dar certo. Sem engine não vai dar certo. Habilidade. Puzzle. Três características. Caramba. Não, a gente não vai conseguir não. Com isso não. Não, não. Melhor não fazer. Melhor não fazer. Melhor não fazer. Tudo bem. No problem. Pelo menos a gente tentou. Demos uma pesquisada. É complicado. A gente tem que melhorar a engine para fazer isso aí. E não é uma boa. Não é uma boa jogada. Bom. Vamos fazer um jogo. Nós não temos escolha. Desculpem. Se bem que vai ficar caro para caramba para a gente produzir um jogo. Vamos fazer pesquisa. E de repente a gente pega um trabalho que aparecer. Marketing também, né? Marketing. Não, está fazendo. Deixa fazer. Pesquisa. Vamos pesquisar um gênero. Dinossauro. Muito bem. Dinossauro. Ok. A gente pode tentar melhorar essa engine de puzzle, né? Na verdade, está impopular. Não é a hora de fazer isso. Não é a hora de fazer isso. O puzzle está impopular. Já matou a dúvida. Se fosse fazer o trabalho deles que eles estão falando aqui, o contrato, né? Seria interessante. Mas como não é interessante, deixa para lá. Não tem nenhum feature. Ok. Vamos continuar aumentando nossos temas. Também é importante, né? Vamos botar economia. Bom, meio sem nexo. Economia, mas bom. Ok. Terminamos a campanha. Nice. A gente pode continuar a fazer. Revista local. Vou deixar fazendo. Economia, vai. Tomara que pinte algum trabalho para nós. Muito bem. Não pintou nada. Tudo bem. Vamos fazer mais um tema. Dungeons está aqui na cara. Pegamos uma pequena participação nos lucros, né? Vendeu pouco o jogo. Sim, mote 1.0. Essas engines têm que ser melhoradas, na verdade. 87 mil. É, está meio apertado, meus amigos. A gente, para fazer um jogo, a gente vai ter que pegar um empréstimo muito grande, né? Bom, vamos fazer um curso. Curso de formação. Gráficos. Pixel para todos. Vamos botar alguns caras para fazer. Um. Dois. Três. Não, está ruim isso aqui. Três. E vamos ver o coqueiro, de repente, né? Coqueirão. Muito bem. Partiu. Ficar ligado na possibilidade de um trabalho. Aqui pode pegar mais tema. Encanador. Escavação. Escola. Espaço, vai. Terminamos a campanha. Vendendo 6 mil unidades. Está vendendo bastante ainda, né? Vou botar a campanha. Para fazer, repetir automaticamente. Panfleto. Não, é revista local. 6 mil unidades. Está vendendo 6 mil. Talvez. Talvez. Bom, ok. Espaço. Bola para frente. Curso. Pixel para todos. Eu reduzi a qualidade das cadeiras, como os senhores podem ver. O treinamento demora, as coisas demoram mais, né? Os trabalhos demoram mais, um pouco mais de tempo para serem feitos. Ok. Muito bem. Será que a gente tem alguma outra oportunidade? Não. Só temos essa de ganharmos 800 mil. Vamos melhorar uma engine. Desenvolver. Aprimorar uma engine antiga. Puzzle. Recursos. Vamos botar... É muito caro. É muito caro. É muito caro. Deixa para lá. Estamos muito sem dinheiro. Bom, vamos dar play. Vamos pesquisar mais temas. Porque o tema é barato. Fantasia. Feiticeiro. Filme. Física. Forças especiais. Por que não? Estamos ganhando pouco dinheiro com a venda do jogo, né? Mais uma campanha de marketing. Vamos fazer mais uma atualização. Sugar o máximo desse game. Novos modos. 10 mil. Podemos investir também em novos sons. Vamos lá. Deixa a galera fazendo marketing. Se eu não me engano, está contínua, né? Bom. Esse trabalho aqui não requer muita gente. Não está contínua. Repetir automaticamente. Pô. O hype está 25. Temos que rypar mais, né? Vendendo 4 mil. 2 mil. 4 mil. Está vendendo pouco. Já de repente não vale a pena. Fizemos mais uma atualização. Caramba, o mercado não tem nada. Incrível, né? Incrível. A gente vai ter que pegar grana emprestada. Se a gente quiser sobreviver. Vamos pegar... Pegar 500 mil. Vamos ver se a gente consegue fazer um jogo com isso. Ok. Nice. Pixel para todos, tá? Forças especiais. Vou botar essa galera aqui. Aqui já não vale mais a pena. Muito bem. Vem para cá. O jogo vai ser retirado de venda em breve, né? Acabaram. Ok. Será que a gente espera? Está 54% ainda. Vamos fazer um jogo. Vamos fazer um jogo. Vamos esperar mais nada não. Senão a gente... Não vai a lugar nenhum. Ok. Vamos desenvolver um jogo. Vamos desenvolver um jogo. Deixa eu ver. Plataforma pode ser. 17... Quantos features? 14, 15. Motor de simulação. Vamos fazer um de simulação. Simulação. Gênero. Simulação. Subgênero. Subgênero. Plataforma. Vamos botar arcade, que está em alta, né? Subgênero arcade. Tema. Forças especiais. Vamos botar especial... Forças. Não sei como é que vai sair isso, né? Simulação. Forças especiais. Subtópico. Economia. Dinossauro. Esporte. Tênis. Pentebol. Será que tem alguma coisa interessante para a gente botar aqui? Bom. Não, não muita coisa, né? Tem muita coisa, não. Ok. Special Forces. Forças especiais. Simulação. Arcade. Bom. Está meio maluco esse jogo. Está bem maluquinho. Bem mais. 391 mil. Bom, por enquanto está bom. Sem licença. Está de boa. Vou botar algumas plataformas. Acho que estão melhores no mercado. Essas são baratas. 5. Ok. Atari ST. Já foi. Vamos ver se a gente compra uma proteção nova. 3.0. Tá bom. Comprar proteção. Ah. Vamos comprar essa. Ok. Essa. Ok. Perfeito. Vamos melhorar gráfico. Vou botar aqui. Gráfico de jogabilidade. História. Duração do jogo. História um pouquinho também. Complexidade. Um pouco mais para o jogador hardcore um pouquinho. Muito bem. Vamos investir em gráfico. Aqui é simulação. Gráfico. Som. Pronto. Pronto. Assim está bom. Não vamos botar muita língua para baratear. Temos que tirar um recurso. Vamos tirar multiplayer em tela dividida. Ou então mouse. Vamos tirar mouse. Deixa multiplayer. Tira o mouse. Ok. Tá um jogo maluco. Não sei o que vai sair. Vamos testar. Special Forces. Quando eles acabarem aqui já vamos para o gameplay. Vamos melhorar o jogo. Vamos botar a bola para frente. Acabou. Ok. Nós temos três. Um. O coqueiro vem para cá para melhorar o jogo. Nível cinco vem também. Nível dois fica aí. Nível set vem também. Agora vai ficar bom o negócio. Se vem para cá. Tá ok. Bom. A gente pode de repente deixar assim. Ok. Aqui vamos começar. Melhorando a gameplay. Vamos botar. Performance. Já que é simulação. E balanceamento. 22 mil. Ok. Tem mais coisa aberta. Mas tudo bem. Tinha que entrar uma graninha. Tem mais coisa aberta. Tem mais coisa aberta. Já está na metade do desenvolvimento. Muito bug. Opa. Temos uma emenda de produção. Encomenda. 600 mil. 16 semanas. Vamos fazer. Vamos fazer. Summer Games saiu do mercado. 1 milhão e 300. Tá bom. Tá bom. Começamos a ter prejuízo. Especial forces. Ok. Publicar o jogo agora. Não. Pausa. Vamos jogar alguns para cá. Melhorando a gameplay. Outras coisas mais. Nível 5. Ainda cabe gente aqui? Tá legal. Pelo menos vamos botar 2 agora para cá. Difícil, né? 1. 2. Já estamos sem grana. Vai ter que vender esse jogo, né? Ele vai ter que vender. Só isso que eu falo. Ok. 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 Compraram uma licença. Deram um dinheirinho para a gente. Mas não foi muito. Tá. Aqui. Bom. Já estamos sem grana. Muito bem. Vamos pegar no banco, né? Vamos pegar... Mais 200 mil. Tá feio o negócio. Melhorar gráfico. Caramba. Estamos muito pobres. Vamos melhorar a qualidade geral. E vamos tentar melhorar os sons também. Melhorar a qualidade geral. E... Efeitos realísticos. Trinta e sete mil. E eles vão ter que retirar os bugs. Que são 130, né? Tá legal. Até que tá indo. Aqui foi. Melhorar gráfico. Não temos grana. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Dá pra gente fazer um trabalho. Ótimo. Esses dois que estão aqui. Vem pra cá. Nós fizemos uma sala... Já... Pra isso. Nós vamos fazer o trabalho. A gente vai ganhar uma graninha. Ganhamos os melhores gráficos. Mil e quinhentos fãs. Ótimo. Summer Games 2. Suporte. Ótimo. Desbloqueamos. A gente pode colocar a sala de suporte aqui no centro. Com tranquilidade. Aqui assim. De boa. Bom. Fizemos um trabalho. Ótimo. Temos... Aqui a gente vai tomar uma multa. Oferta de publicação. Publicar esse jogo. Bom. A gente vai publicar um jogo nosso por enquanto. Vamos deixar ele aí. Seria de repente interessante pra nossa empresa, né? Pelo menos já saímos do vermelho. Temos mais... Temos mais dois jogos pra produzir também. Essas plataformas nós não temos. Isso é ruim. Bom. Special Forces. Ok. Será que dá pra gente... Ah. Remover bugs. Isso. Play. Se aparecer mais um trabalho, esses caras aqui estão prontos pra fazer. O som terminou. Ok. Não temos grana. Passa o senhor pra cá. Trabalho. Nada. Play. Vamos remover esses bugs. Vamos lançar o jogo. Né? Vamos ver o que dá. Tá bem desafiador, né? Aqui nós tomamos multa. Multa, nove mil. Excelente. Excelente. Ah. Aqui o trabalho continua. Que tragédia. Tem tudo esse especial force pra fazer. Meu Deus. Meu Deus. Será que dá pra fazer mais uma coisinha? Já que a gente já tá... Já que a gente já tá... Não é. Não temos dinheiro suficiente. Deixa pra lá. Estamos lascados mesmo. Estamos lascados mesmo. Projeto... A quantidade de 600 mil é muita coisa, né? Quantidade... Eles estão pedindo muito. Prazo... É... Não dá, não dá. Não dá pra nós, não. Nossas máquinas são velhas, são pequenas. Bom. O motor deu lucro. Ok. Puxa vida. 36. Vamos aumentar essa velocidade. Faz logo aí, meu amigo. Pelo amor de Deus. Bom. Aqui já tá tudo feito. Falta só esse a cara acabar. É. A gente... Tem que colocar mais gente no estúdio de música, né? Meu Deus. Vai ficar descansando? Puta madrinha. Aí eu vou lançar assim mesmo. Vamos perder muito tempo. Lançar o jogo. Forças especiais. Até que ficou direitinho, hein? Melhorou agora, hein? Ficou direitinho. Hum. Produção própria. Vamos fazer em... Em... Três semanas. Ok. Manual preto e branco. Coisa de pobre, né? Nossa empresa é humilde. Tá. Mais nada. Vamos vender ele a... 15 doletas. Vamos fazer um preço bom. Tá. 15 doletas. Partiu. Muito bem. Vamos ver nossas notas, né? Se forem boas, a gente... De repente vai fazer uma... Bela venda e vamos ter... Belos lucros. Todos esses... Todo esse sacrifício vai compensar. 74%. Interessante. Bons gráficos. Bons sons. Bom. Três semanas. Vamos fazer... Produzir jogo. Special Forces. Faz... 100 mil. Vamos ver qual é. Temos trabalho. Ok. Vamos chamar todo mundo. Pra cá. Quem tiver sem trabalho... Vem pra cá. Ok. Duas semanas pra lançar. Muito bem. Terminamos o trabalho. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Jogo de combate... B+. Interessantíssimo esse aqui. Nós temos a plataforma. Interessantíssimo. Acho que eu vou pegar. Só que de repente... A gente não pode pegar. Jogo de luta a gente não tem. Entendi. É esse o detalhe. Uma semana pra lançar. Não temos trabalho. Bom. Vamos aguardar. Essa é uma semana. Lançou. Tá com uma venda bonita, galera. 24 mil. Pronto. Tá aí. Tá aí. Vendemos. Na primeira semana já pagamos tudo. Que a gente tinha que ir pra pagar. Vendemos 27 mil unidades. Excelente venda. Bom. Vou ficar por aqui, minha gente. Tá aí a nossa empresa. Nós ralamos muito pra chegar até aqui. Mas agora a gente vai decolar. Eu quero muito as dicas de vocês. Quero muito ouvir as dicas e os conselhos. Porque a gente vai precisar. Valeu, minha gente. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui. Tchau.